Fala aí galera, beleza? Jozman aqui no Ser Menza mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Maiores usuários de força bruta da WWE Antes de começar, claro, eu gostaria de pedir a vocês que deixaram seu like no vídeo E você que é novo aqui no canal, se inscreva Ninguém melhor pra abrir a nossa lista do que o homem mais forte do mundo, Mark Henry Ele que é um dos maiores usuários de força bruta da WWE Já teve efeitos como puxar caminhões ou até mesmo aplicar o seu finalizador O Old Strong Slam em nomes como Great Khali Que a maioria deve saber o tamanho do cara E o Mark Henry levantou ele como se não fosse nada Mostrando assim que ele é um grande usuário de força bruta Não é à toa que ele tem a alcunha de homem mais forte do mundo Cesaro também é um outro grande usuário de força bruta que temos na WWE Ele que já teve o personagem de Superman Suíço E hoje está com o de Ciborgue Suíço Também é visto por muitos como um dos wrestlers mais fortes da WWE Há quem diga que Cesaro é o mais forte Eu particularmente acredito no empate dele com outro nome que vamos falar daqui a pouco Mas ele já teve grandes feitos de força na empresa Como por exemplo levantar superstais pesados como Great Khali, Mark Henry e até mesmo o Big Show Isso simplesmente com as mãos Então pra vocês verem que o cara não mede esforços pra demonstrar o quão forte ele é O nome que eu havia dito que estava ao lado do Cesaro era o John Cena Pois o Cena já teve grandes feitos de força Como colocar nomes pesados como Mark Henry e Big Show nos ombros Sim, ele simplesmente colocou os caras nos ombros Por isso eu acho que John Cena está ao lado do Cesaro como os maiores usuários de força da WWE Eu acho que eles estão no mesmo patamar, não estão em si tão distantes, tá ligado? Alguns dizem que é o John Cena, outros dizem que é o Cesaro Eu fico entre os dois, não consegui me decidir Um outro que não fica tão atrás assim é o monstro entre homens, Braun Strowman Ele que é um grande usuário de força bruta na WWE E o cara simplesmente já fez coisas como virar ambulâncias e até mesmo caminhões Ou até mesmo levantar nomes como o Big Show e o Mark Henry Não é à toa que ele tem a alcunha de monstro entre homens Falando em um nome mais antigo, vamos falar de Hulk Hogan Porque ele foi um dos primeiros wrestlers vistos como usuário de força bruta Na minha opinião, pois ele teve o grande efeito de fazer board slam no Under the Giant Momento esse que marcou muito a história da WWE, na época da WWF Quando falamos de força bruta, não podemos deixar de falar da besta encarnada Brock Lesnar Pois o cara simplesmente faz uso de força imensurável Ele levanta seja quem for essa pessoa e faz isso sem piedade nenhuma E literalmente seja quem for, Mark Henry, Kane, Big Show Seja quem for o peso do cara, seja qual for, ele vai lá e levanta O cara simplesmente não tem nenhuma piedade Falando de outro nome antigo, vamos falar de Kurt Angle Pois ele já teve alguns feitos como levantar o Big Show E sabemos que o Big Show não é nenhuma pena E simplesmente foi levantado Estou colocando ele aqui porque ele já teve esses feitos aí Não foi tão mensurável assim quanto os anteriores que eu citei Mas ele merece sua posição aqui na lista Até porque esse feito aí de levantar o Big Show foi simplesmente assim Grande né, esse feito Fazendo umas menções honrosas, eu gostaria de trazer o Big Show Pois ele já teve alguns feitos de força Como levantar o Mark Henry só com uma mão Feito esse que é impressionante para o Mark Henry que não é nenhuma pena É um cara extremamente pesado E o Big Show simplesmente levantou o cara só com uma mão Entre outros feitos O Drew McIntyre, cara, eu coloco ele na menções honrosas Ele não tem tantos feitos quanto o Riden Mais aqui dessa lista Mas de vez em quando ele faz um certo uso de força Então eu estou colocando ele aqui nas menções honrosas Só para não deixar ele de fora Mas eu não tenho tantos feitos quanto os anteriores que eu citei Porém eu acho que ele merece uma mençãozinha honrosa O Bob Leslie também, cara O Bob Leslie é outro que faz muito uso assim de força bruta Não tem tantos feitos mensuráveis quanto os anteriores que eu citei Os nomes anteriores Mas ele de certa maneira faz um certo uso de força bruta Até porque ele tem aquele famoso finalizador dele, né O Roland Nelson Então é um cara que sinceramente ele faz um certo uso de força bruta Mas não é assim tão usada como os anteriores daqui Por isso que eu estou colocando ele nas menções honrosas O Roman Ranch também, cara Porque ele de vez em quando aplica um Samoa Drops em caras pesadas Então ele merece o lugar dele aqui nessa lista Então ele tem um certo uso de força bruta Então ele tem um certo uso de força bruta